A Corregidoria da Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo prenderam nesta terça-feira 54 policiais militares e 5 integrantes da facção criminosa do PCC. Batizada de Ubirajara, a operação desarticulou um esquema de corrupção no 22º Batalhão da PM no Jardim Marajoara, zona sul de São Paulo. O governador do estado, Márcio França, disse que o episódio mancha o trabalho da corporação. Nós temos mais de 80 mil homens da Polícia Militar, mais de 100 mil homens entre civis e militares. A esmagadora maioria é de pessoa idônea, que sabe que o nosso lado é o lado de cá e que os bandidos estão do lado de lá e o tráfico está do lado de lá. Então, assim, quando você pega um grupo de pessoas que tem indícios fortes como esse, é sempre lamentável, porque você pode manchar um pouco a imagem de uma corporação honrada. A investigação começou em fevereiro, depois da interceptação de 82 mil ligações telefônicas que confirmaram a suspeita de que policiais estavam recebendo dinheiro de um traficante conhecido como Sandro, para não prendê-lo. Além de corrupção, são investigados os crimes de tráfico e a associação para o tráfico. Por falar em corrupção, o governador do Estado ressalta que aumentar o salário dos policiais é uma prioridade para diminuir a milícia. Nós precisamos repensar um pouco tudo isso, ter os servidores públicos super bem remunerados e que eles possam, então, dedicar exclusivamente ao serviço público, para que eles não tenham que fazer outras atividades, que isso certamente a pessoa pensaria 10, 20 mil vezes a mais. Embora conceitos são conceitos, quando a pessoa tem índole, ela pode fazer errado mesmo sendo uma pessoa rica, né? Mas eu sei que muita gente acaba sendo empurrada por necessidade. Foram realizados 86 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 450 policiais militares participaram da operação, sendo 280 corrigedores e 170 policiais do 2º Batalhão do Choque, além de promotores de justiça. Todos os PMs foram levados para o presídio Romão Gomes, no Tremembé, na Zona Norte de São Paulo. O governador Márcio França deveria até dispensar-se dessas justificativas, porque é evidente que há corrupção numa parte minoritária, sim, da polícia. E esse tumor deve ser removido, como aconteceu em vários países que enfrentaram para valer a questão da corrupção policial e da sua associação com criminosos. A Scotland Yard, por exemplo, que é um modelo de polícia, foi lá, foi feito isso. Eles foram criando uma nova Scotland Yard e deixaram que se aposentassem policiais também contaminados pela corrupção, velhos policiais, e foi nascendo uma polícia bem mais purificada aí do que era a anterior. É assim que tem que ser feito aqui, e até que, enfim, se reconhece essa ligação incestuosa entre policiais e organizações criminosas, como o PCC, o que confirma a extensão e a diversidade dessas, da rede tecida pelo PCC. É por isso, e está plenamente justificada a prioridade conferida a esse problema pelo ministro Sérgio Moro. Tem de combater imediatamente e começa com esses cortes na carne, é isso mesmo.